Imunoshot da Profit promete aumentar muito a sua imunidade? Será que é bom? Será que não é? Como utilizar? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Quer ser meu aluno, tem treinamento, dieta, suplementação montada especificamente para você em qualquer lugar do Brasil? Clica no primeiro link da descrição e conheça um pouquinho mais a consultoria online. Vamos lá então galera, Imunoshot da Profit! Como eu já falei em outros vídeos, a empresa é muito boa, sempre passa nos lados. Realmente a qualidade dos produtos da Profit e até mesmo o preço realmente são justos. Mas vamos dar uma analisada aqui no Imunoshot se realmente vale a pena também. O grande objetivo do Imunoshot, assim como o nome diz, é aumentar a sua imunidade. Vamos dar uma analisada aqui na composição. Tem 5 gramas de glutamina. Para quem não sabe, a glutamina é um aminoácido não essencial. Então a gente consegue produzir ele naturalmente sem ter por meio da alimentação. Só que é sempre importante você suplementar a glutamina. É um suplemento indispensável. Você que quer ganhar massa muscular, você que quer emagrecer, você pode sempre suplementar a glutamina. Porque cientificamente falando, vai aumentar muito a sua imunidade. Você não vai ficar doente tão facilmente. E é um dos componentes aqui da composição do Imunoshot. Aí tem também a vitamina D, 15 microgramas, que é uma quantidade boa, que também vai ajudar esse processo de imunidade. Zinco, 20 miligramas e a vitamina C. Que além de ajudar nesse processo de imunidade, que é o grande objetivo, também ajuda a absorver melhor os nutrientes, os alimentos que você come durante o dia. Então galera, resumindo, é um suplemento que vai ajudar na imunidade. Esse é o objetivo dele. Não tem nada demais. Não vai aumentar a massa muscular. Não vai ajudar no emagrecimento. Nada. Vai ajudar você a ter um sistema imunológico maior. E isso é muito importante, galera. Porque às vezes você só se importa em chegar ao pau no treino, comer tudo certinho, não dorme direito. E a sua imunidade fica lá embaixo. Aí você fica doente facilmente. E isso atrapalha o seu processo de treinamento, o seu processo de resultado. Porque quando você fica doente, você para de treinar. E isso vai ajudar você sempre a estar com a imunidade lá no alto. Então realmente compensa bastante. E como eu falei no começo do vídeo, a Profit não erra no preço, galera. É um suplemento bom, mas nada demais também. Só que está saindo em uma faixa, depende de onde você compra. Mas de R$35,00 é no máximo R$50,00. Então se você procurar bem, você encontra por R$35,00. E é um preço muito justo pela composição. Até R$50,00 está um preço muito bom. Porque é uma composição boa de várias coisas que vão realmente ajudar a imunidade. E a dosagem também é muito boa. A melhor maneira de você utilizar são dois dosadores que já vêm dentro do produto. Ou 10 gramas. Mas você pode utilizar pela manhã com água, tá? 250 ml de água mais ou menos. Ou você pode utilizar à tarde ou à noite. Independente disso, só mantenha a rotina. Se você escolher tomar de manhã, sempre tome de manhã. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Compartilhar com seus amigos. Comenta aí embaixo também se você está utilizando, se você está gostando, se você não está gostando. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu, até a próxima. Fui! Valeu, até a próxima.